E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou escolher a minha nova moto na internet. Isso mesmo, rapaziada, eu vou escolher a minha moto nova na internet. Aqui no canal eu tenho uma meta, que a cada um milhão de inscritos eu lanço uma moto nova. E no próximo milhão a gente troca essa moto por outra moto e aí vai. E nesse momento o canal tá muito perto de atingir 12 milhões de inscritos. Falando nisso, se você não é inscrito já se inscreve aqui, porque quanto mais rápido a gente bater 12 milhões de inscritos, mais rápido a moto nova vai chegar. O dia tá muito bonito hoje, é uma pena que tá tudo fechado aqui na minha cidade devido aí à quarentena. E nesse momento aqui agora eu vou fazer uma coisa que eu costumo fazer todos os dias, tá ligado? Que é dar uma ligadinha nos motores. Meu companheiro tá aqui comigo hoje, temos aqui um companheiro, né? Voltou pra casa. Né, Jack? Fala aí. Primeiro de tudo, vamos dar uma ligada no Nera. O Nera aqui, ó. Vamos dar uma ligada nele. Vamos dar uma ligadinha nele. Oxe, mano. Já foi aí pra... Oxe. É cachorro. Já foi aí pra dentro, doido. Vamos dar uma ligadinha aqui no ano. Aí, rapaziada. Dá uma esquentadinha, né, Jack? Agora, aquela ligadinha no corvetão. Aê! Ó o ronquinho do bicho. Amo esse ronco, né? Cê é louco, hein? E pra fechar aqui, a nossa atual queridinha XJ6, né? Pra fechar aqui, ó. Nossa queridinha. Que se bobear faz mais barulho. Por velho, hein, mano? Virar? Aê! Ó. Deixa eu treinar uma esquentada aqui, né? Olha lá. Tá esquentando tudo aí, ó. Cê ficou aí dentro. Ficou aí dentro, cachorro. Vê pro carro. Eee, Jack. Meu cuidadinho de ar aqui com os motores já tá feito, né? Então, vamos lá pesquisar a moto. A primeira da lista, que inclusive, eu já até falei que foi escolhida por mim pra ser a nova moto aqui do canal. Vai ser a primeira da lista. Mas não quer dizer que eu possa mudar de opinião, né, rapaziada? Então, vocês me ajudar a mudar de opinião. Que é a Tiger. Vamos ali dentro que eu vou mostrar em melhores detalhes pra vocês. Vamos lá. Tiger 800 vai ser a moto que eu vou pesquisar por primeiro aqui na lista, hein, rapaziada? Dei alguns modelos ali. XCA, XRX. Vamos nessa XRX aqui. Vamos ver. Vamos ver a XRX. Ó. Nossa, essa primeira aqui já ganhou com o coração. Olha essa moto. Pretona. Nossa senhora. 42 mil reais e 900, hein? Ano 2018. Tá com 15 mil quilômetros rodados. Vem acessório ainda. Vem a maletinha ali atrás ali. Nossa, mano. Olha isso, mano. Olha isso, hein, rapaziada? Cê é louco, filho. Ó. Ó o painelzinho dela. Que bonito, mano. O painel dela é bem legal, né? Essa aqui é a Tiger, rapaziada. Pra quem não conhece a Tiger, né? Essa é a Tiger aí que eu andei falando aí nos vídeos. Um motão, né? Ela é uma moto aí que vai ter a mesma pegada da BMW F850, né? Tem um modelo dela, inclusive, que é de 1.200 cilindradas, se eu não me engano. Vamos ver aqui, ó. Tiger 1.200. Eu acho que é essa mesmo. É isso mesmo. 1.200. Tem um modelo XR, ó. Se liga aqui, rapaziada, ó. Mano. Nossa. Olha isso, filho. Mano, robôzão mesmo, hein, rapaziada? Essa daqui é robôzão, hein, tio? Ó os detalhezinhos ali, ó. Tem um detalhe um T na tampa do motor ali, né? Na tampa do óleo, acho que eu não sei se é do óleo ou a tampa do motor. Nervosa, hein, mano? Ali, ó. Esse detalhe, ó. Ó, bem no meio ali, ó. Esse detalhe. Louco, hein? O tankzão dela é largo, igual a 1.200 da BMW, né? Painel bem completo e pelo jeito tá fazendo 17.5 litro ali no cantinho ali. Tá falando, ó. 17.5, mano. Caramba. É econômica pra caramba. Vamos ver mais fotinha. Olha ela desse lance. Nossa, aí, mano. Que motona louca, hein, rapaziada? Será? E o preço, ó. O preço tá parecido, mano. 52.900. Uma 2018 e 19. Já a 800 tava 42 mil, né? Só que 2018, né? Dá pra ver uma de ano um pouco mais novo aí, que acaba saindo mais barato. Vamos ver se eu acho uma aqui num preço mais baratinho pra nós, né? Porque 40 e poucos mil, 50 mil, já dá pra comprar a nova CB1000. Lá na loja, zero. Então vamos ver se nós achamos uma Tiger 800 aqui num precinho mais bacana, né? Porque nós estamos procurando a nova moto aqui do canal. Então, né? Tem que achar no melhor preço e na melhor conservação possível. Olha, Jack. Dormiu aí? Eu, hein? Olha lá, rapaziada. No OLX, ó. Já tem aqui por 30 mil. 30 mil já tem aqui no OLX, ó. Ó. Olha que top. Bem louca também, esse modelo XCX. Eu não sei muito bem, rapaziada, o que que muda entre esses modelos aí da Thrive Tiger, né? Se alguém souber e quiser deixar nos comentários aí pra gente tá lendo, pode deixar, porque eu ainda não sei. Vou dar uma pesquisada depois pra me entender melhor sobre o que que significa cada diferença dessa, né? Mas aí, ó. Tem um preço mais da hora aí sim, ó. Essa aqui, ó. Tá top, mano. 28 mil rodado, que é muito pouco pra uma moto dessa. Uma moto dessa aguenta muita quilometragem, tá ligado? A bichinha é braba, hein? Tem uma outra moto que eu gosto muito também, que é a MT-09. E tem um modelo novo dela no mercado, tá ligado? Só que eu não sei se vai ter por aqui, ó. Vamos dar uma olhada, ó. Essa aqui, ó. Modelo 2020, mano. Modelo 2020, tá? Nossa, cê é louco. Olha isso, mano. Olha aí, rapaziada. A nova MT-09. Eu não consegui nem ver o preço ali ainda. Sorte, né? Olha o farolzão dela. O que que cês acham também, hein? Mano, eu acho que super, né? Sabe que na hora que eu ver o preço dela ali, com certeza, eu vou voltar a falar que eu quero a Tiger, né? Porque eu quero uma moto mais barata. Mas aí, olha lá. O painel é bem parecido, né? Que é o da antiga. Mas tem um monte de luz ali que não tinha. E um motor bem diferente também, mano. Quantos? 48 mil e 900. É quase o preço da nova CB1000, né? Ó, vou colocar aqui, ó. Nova CB1000. Essa aqui, ó. É a nova CB1000, ó. Essa daqui. A nova CB1000. Olha lá. Olha a fotinha dela na tela. Olha que louca. Mas o preço dela dá pra pegar, tipo, muitas opções de moto. Então, mano, eu fico muito na... Eu acho que não dá, não. Tá ligado? É verdade. Olha aqui, rapaziada. Achei uma aqui, ó. VMAX 1800. Já pensou? É que dá pra pegar a moto do Batman, tio. Nossa, mano. Olha lá. Gear. Parece carro de corrida, né? Uma motoca ali tampada. Sinal que o dono cuidar muito. Caramba, mano. Essa é bruta, hein, velho. VMAX 88 mil reais. Precinho meio salgado aí, hein. Acho que não vai ser essa próxima, não. Vamos dar uma olhadinha aqui na nova BMW. Porque eu tava muito de olho na nova BMW também. Só que eu não sei qual que vai ser o preço dela. Que é a nova R1250. Nova GS Advent. Vamos dar uma espiadinha nela? Porque essa moto, eu tenho certeza que tá sensacional, né? Deve estar muito louca essa moto. Aqui, ó. 92 mil. Ferrou. 92 mil, rapaziada. Olha lá. Olha essa, mano. Azulzona. Caramba. Mano, sei lá. São os freios dela. Meu Deus. Caramba. Já dá uma nostalgia. Porque eu já tive uma R1200, galera. Uma R1200, sabe? Tem uns vídeos aí no canal. E da moda, a nostalgia é isso. As que tá com as rodas douradas. Olha lá, mano. Caramba. Olha o painelzão dela. Todo digital. Não tem nem muito o que falar. Essa moto é maravilhosa, mano. 92 mil reais dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui? E uma que a gente se apaixonou. Que foi a Hayabusa, né, rapaziada? Quem viu o vídeo da Hayabusa, tem respeito por ela, né? Eu fiz dois vídeos já falando sobre a Hayabusa aqui no canal. Um deles era as cinco motos mais rápidas do mundo. E a Hayabusa, mano, tava no topo dessa lista. Tava brigando com as mais fortes, tá ligado? Vai lá, rapaziada. Logo de cara, uma azulzona ali. Nossa, olha essa, tio. Cê é louco. Nossa, essa parece que tá zero, hein, mano? Olha. Cê é louco. Quantos? 42.900, galera. Já tá um preço melhorzinho aí, né? Tem um modelo aqui, ó. 2019. Vamos dar uma espiadinha no modelo 2019? Ó, vermelhona. Caramba, essa tá chique, hein, mano? Essa é o 2019. Nem deve correr, né? Não sei se vocês sabem, mas Hayabusa, eles deram esse nome pra moto em homenagem ao Falcão Peregrino. E o tal do Falcão Peregrino? Sabe quantos quilômetros por hora que ele pega voando? Cê sabe? Não! 390 quilômetros por hora. Cê tá achando que é mentira? Olha isso. Olha ali, rapaziada. Falcão Peregrino. Top Speed. Eu já vou escrever. Porque o bicho é rápido. Tá lá, ó. 390 quilômetros por hora. 390. Esse passarinho é um pouco rápido, né? E por isso deram o nome da moto de Hayabusa. Bom, enquanto o canal não chega nos 12 milhões de inscritos, eu vou me decidindo aqui. A Tiger tá no topo da lista, mas cês viram que tem outras opções que podem surgir. Então eu queria falar que eu tô muito ansioso pra ver o canal bater esses 12 milhões de inscritos. Pra gente cumprir essa meta e lançar a nova moto aqui do canal, mano. Então, manda o canal aí pra todos os seus amigos. Compartilha com o geral, porque logo, logo essa novidade vai tá chegando aqui. Bom, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E nós valeu. Fui! 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 Tchau, tchau.